O significado da música Caruso. Todos os detalhes para você entender a música Caruso. Agora. Caruso é uma canção do cantor e compositor italiano Lúcio Dalla. Essa música foi editada em 1986. É dedicada a Enrico Caruso. Um tenor italiano cujo nome serve de título. A canção fala sobre as mágoas e as saudades de um homem prestes a morrer enquanto olha nos olhos de uma mulher que lhe é muito querida. A canção é muito provavelmente uma tentativa de romantizar os últimos dias de Enrico Caruso. E esses últimos dias aconteceram em Sorrento e também em Nápoles, na Itália. Enrico Caruso foi uma grande lenda da ópera italiana lírica. Um dos maiores e mais requisitados cantores durante o final do século XIX e o princípio do século XX. Nasceu numa família napolitana muito pobre. Teve uma vida difícil e, por vezes, eu diria, infeliz. Envolvido em muitos desafios e problemas com as óperas italianas. Ganhou fama e sucesso nos Estados Unidos. Ficou várias vezes apaixonado e teve vários casos amorosos com mulheres de destaque nas artes dramáticas. Tais casos acabaram tragicamente. Ada de Jetty, que era casada, foi o seu caso mais longo e mais intenso. Durou 11 anos. E com ela teve dois filhos, Rodolfo e Enrico. Mas ela acabou por deixá-lo trocando por seu chofé. Foi então que ele conheceu uma mulher 20 anos mais nova do que ele. Dorothy Benjamin, com quem se casou em 1918, três anos antes da sua morte. Com Dorothy, teve uma filha chamada Gloria. Diz-se que Caruso não amava verdadeiramente Dorothy Benjamin. Ele admitiu as suas verdadeiras intenções ao casar com ela, dizendo Sorrento é uma bela cidade costeira não muito longe de Nápoles. Na canção é chamada Sorrento, que é o nome na língua napolitana. Foi ali que o cantor passou muitos dias em convalescença. Antes de falecer no hotel Vesúvio, em Nápoles. Não é totalmente claro para quem se dirigem as palavras do poema de Lúcio Dalla Quando Caruso diz Te voglio bene assai Te voglio bene assai Porque em italiano, te voglio bene, é apenas gosto de ti ou quero-te bem. Logo, tal expressão pode ser dirigida a uma mãe, a um filho, um irmão, uma irmã ou a pessoa amada. Te amo, eu te amo. Por sua vez, é a expressão dedicada a pessoa amada, como o marido, a esposa, o namorado, a namorada. E somente a pessoas com quem se tem tal relação. Assim, a frase pode ser dirigida tanto a sua esposa, Dorothy, como a filha deles, Gloria. Agora, caso a frase seja dirigida a Dorothy, então o poema pode querer dar a entender que os sentimentos de Caruso por Dorothy, sua esposa, seriam muito mais como os de um pai para um filho do que de um marido para uma esposa. Com esse cenário, a gente consegue fazer com que a música Caruso crie uma dimensão muito maior do que o que ela é. Para a gente entender o contexto, entender o cenário. Então, eu recomendo a você que clique no link que a gente deixa agora no nosso vídeo e curta a tradução da música Caruso, já entendendo esses detalhes que a gente passou. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado todas as vezes que a gente publicar um novo vídeo, copia o endereço, copia o link desse vídeo e manda para os amigos pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais e vamos trazer mais amigos para o nosso canal. Combinado? Um grande abraço, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.